Salve, salve, rapaziada, começando mais um videozão aqui no canal do Pedrinho, demorou, rapaziada, então, mano, se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like, e tamo junto, é nóis, hein, doidão, rapaziada, meus parceiros, mano, é o seguinte, hoje eu tô aqui em casa de boa, certo, mano, já liguei pro Marquinhos, rapaziada, pra ele tá encostando aqui, pra gente tá indo numa missão, e parece que é o banguelo que tá chegando ali, hein, rapaziada, e aí, fio, encosta! E aí, cavalo d'água! Mano, cê tá bagaçando demais com essa moto aí, mano, essa é a pura, hein, fio, onde é que cê arrumou essa? Esse eu arrumei cutião. Cutião? Rapaz, deixa eu dar uma volta, né, bobo? Vai lá, vai lá, quando é que cê é quase aí. Palazinhada, mano, ó, ó, essa daqui sobe fácil, hein, mano, ó, cê tá doido, meus parceiros, mano, deixa eu dar uma volta aqui no quarteirão, rapaziada, mano, só pra testar a bichona, mano, porque essa daqui é a pura, rapaziada, x-tezão, parceiro, olha, sobe de lombada, ó, toma, subiu? Nossa, pesada, hein, rapaziada, mas, galera, pesada pra bagaceira, hein, mano, ó, ué, de lombada agora, toma, fio, ó, toma, quem mais vem é ela, galera, quem mais vem é ela, meu parceiro, que cê tá ligado, né? E é o seguinte, tá, rapaziada, mano, a gente vai tá encostando lá no interior da cidade, mano, pra gente pegar umas peças da minha CRF, tá ligado, rapaziada? Mano, ah, faz isso não, banguelo, o pneu da minha, mas, rapaz, ó, aqui, ó, toma, pra cê deixar de ser bobo. Cê é louco, encosta, Marquinhos, ó, é o seguinte, mano, vamos tá encostando, é o seguinte, parceiro, porque, mano, cê tá ligado que eu tenho uma CRF na mostra de trilha, né? Sim, sim. Então, tá ligado, o cara falou, mano, eu encomendei umas peças, o cara falou pra mim hoje que já chegou essas peças, tá ligado? Então, mano, é lá no interiorzinho da cidade, perto de onde a gente foi, correu das vacas, mano, cê acredita? É lá. É lá perto, né, vambora comigo lá, parceiro? Vambora, vambora, cavalo da... Porque, tipo assim, a moto tá lá no Tião, tá ligado? Ele tá precisando dessas peças que é pra montar, mano, demorou? Hum, demorou, então. Cê tá doido, meu parceiro, ô, vamo passar uma corridinha pra quem chega lá mais rápido? Não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Na BR? Não, é o seguinte, não vamos nem pela pista, vamos pela favela que é mais rápido, parceiro, tá ligado, né? Vambora, na favela o pai toca, hein? Ah, toca nada, rapaz, cê não toca não, fio, mais que eu... Aham, vai brincando. Nossa! Que bagaceira foi essa, mano? Esse marquinha é louco, hein, rapaziada? Mano, esse cara mete o louco de verdade, meu. De ver... Mas, bah, meu... Cadê você, banguello? Tô aqui em cima já, gurinho. Vai, esse cara tá dando uma de passarinho, rapaziada. Cadê? Que eu não tô te vendo. É passarinho, tô aqui em cima, rapaz. Mas já! Ah, eu sou rápido, cê é lento demais, eu falei que o pai toca na favela. Mentira, mano, esse cara, galera, é um carrinho de mão, meu, mano. Tá ali parado, acho que acaba fazendo uma obra, né, Marquinhos? Uma obra, obra d'água. Cê é louco? Ou é o seguinte, mano, porque cê não comprou uma motinha de trilha também, ô, Marquinhos, pra ainda meter no marcha, fio? Será que não é perigoso? O quê? Mota de trilha? É? Por quê? Isso que ela é forte demais. Mas, rapaz, pô... Meu vaso é fino demais, eu não como direito. Cê é louco! Eu não aguento. Ah, vai. Mano, a minha é pura, fio. A minha é logo vermelhona, meu parceiro. Mano, a minha é top. Eu não te conto. Sabe por quê que é que a gente tá indo buscar lá as peças? Que demora, cadê o C? Pera aí, mano. Vai devagar, louco. Toma aí, ó. O que é que eu faço com o trouxa? Vai. Eu não posso. Deixa eu te falar. Eu não te falei, né, porque a moto tá lá na oficina, né? É, por quê? Ah. Mano, o Tico me chamou pra ir pra uma trilha com a moto, meu mano. Oxi. E nóis não caiu dentro do rio da lama, não afundou. Mano, rapaz. Da lama. Oxi. Encheu logo de água, o motor, fez uma bagaceira só, meu parceiro. Você não tá entendendo. E daí? Teve que limpar tudo. E daí teve que comprar umas peças novas, meu parceiro. E como a moto é a top, tá ligado? Essas peças não vende aqui, mano. Tem que encomendar, tá ligado? Cortar. É, tem que encomendar, meu parceiro, essas peças, tá ligado? Pra poder colocar nela, meu parceiro. Porque ela é a pura, né? E só pega as original, mano. Não pega a parágua, tá ligado? Só as origens. Ah, mas cadê você? Aí foi uma bagaceira. Fuma. Tá aqui em cima. Encosta, fio. Desce pra cá. Não tô te vendo. Tá atrás de você. Ah, que louco, mano. Rapazinha. Nossa, mas vai ter cheio de poeira aqui, mano. Olha, galera, ó, galera. Nossa. Quase que eu acerto. Você comeu grama aí, tá? Que eu vi, hein? Nossa. Comeu grama mesmo. Tô falando, galera. Tô falando e eu não brinco com ele, meu parceiro. Aê, bobo. Aê. Olha, acompanha aqui, fio. Zão. Nossa. Ai, Gabriela. Nossa, parou minha moto. Cadê você, manco? Cavalo d'água. Cê é louco. Ô, Marquinhos. Encoça, fio. É por aqui, ó. Olha você. Por onde? Tem que pegar por aqui, voltando. Olha você, bobo. Ai. Tô aqui. Não, só segue o pai. Só segue o pai, parceiro. Segue o pai. Entendeu? Essas motos aqui já estão testadas nas trilhas, já, meu parceiro. Olha o pulão que não é da coelha. Essa é boa, hein, mano. Essa aqui eu não pulo, que ela não se poada. Mano, essa é muito boa, meu irmão. Ela é muito, é da boa, meu irmão, nessa moto aqui, eu tô falando. Toma, fio, ó. Cê é louco. Cadê você, Marquinhos? Mas, rapaz, cara, ninguém vê ele não, meu irmão. Tô atrás de cê, louco. Aê, ó, tô te vendo. Cê tá meio cego do zóio. Cê é louco. Agora eu tô te vendo, meu parceiro. Acompanha, acompanha. Só tem que tomar cuidado, tá, meu parceiro? Porque essa motinha aí, ó, sua é manca, viu? É forte. Manca, manca é o seu. Ela é manca, mas cê... Ela é manca porque cê não me acompanha. É que cê tem o tal do turbo. Ah, eu não, eu tô sem o turbo. Eu? Cê é louco? Cê não... Ô, eu vou te ensinar um negócio, meu irmão. Pra sua moto poder tá correndo mais, demorou? Cê acha que... Demorou. Eu acho que cê não usa, não, meu irmão, esse negócio aí na moto, não. Por isso que ela não anda. Não, não, não. Quer, quer, rapaz? Gosta? Quer, 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 quer. Ô, cê não conhece a minha cidade, né? Cê não conhece, né? Ah, pra esse lado eu não conheço, não. Não? Nossa. Ó, era logo igual eu, meu irmão. Mano, eu não conheci nada na cidade, mas aqui, oxi, eu conheci é tudo aqui, mano, no interiorzinho. Eu só conheço o centro aqui, eu não conheço nada. Cê conhece o centro? Vou derrubar você. Ah, vai derrubar, bobo. Não tem como derrubar eu. Eu sou o toque, rapaz. Tá me tirando, né? Toma. Você é incaível. Hã? Ah, eu não sou caível. Eu não sou caível. Eu sou incaível, galera. Oxi. Vai, bobo. Vai. Vai. E você é o quê? Você não é comível, não, é? Ih, sai fora, louco. Nossa. Ô, maluco, beleza. Passa na minha frente, fio. Lá na frente você vira a esquerda, tá ligado? Tem uma ruinha lá na frente e a esquerda. É aí, ó, já, ó. Só entra aí, meu parceiro. Não, aí não. Lá na frente. Como é que é o malo d'água? Ah, mano, esse cara é louco, hein, rapaziada, mano. Ué, mano, XTzão na manca. Aí, ó, vira a esquerda aí, rapaz. Vamos embora, vamos embora. Nossa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A polícia, mano. Vai devagar. Olha esse aqui. Ah, esse aqui que se prender minha moto, né? Safado, safado, aí, ó. Ué, que safado. Nossa. Mano, a polícia vai vir atrás de nós, boba. A polícia vai vir atrás de nós. Nossa, rapaz, olha que cara louco. É aquele safado que se prender minha moto, aquele cavalo dado. Ô, boba, a polícia, será que a polícia vem atrás de nós? Nossa. Vem, vem, vem. Ela vem? Mas, rapaz, eu não tô vendo nem nada de helicóptero, meu mano, aqui. Mas, rapaz, mano. Vira direito aqui, vira direito aqui. Ô, boba, é porque tu chutou os cabra, bicho. Eu chutei porque ele quis prender minha moto uma vez. Ah, helicóptero, Pedro, corre. Ô, helicóptero, mano, corre, louco. Nossa, rapazinha. Mano, esse cara é besta mesmo, hein. Nossa. Vai. Socorro, galera. Tô ficando louco. Os caras vão me prender. Nossa, esforguiu. Nossa. Nossa, mano. Acelera, acelera. Rapaz. Mano, esse Mark não tem jeito, mano. Aquele policial, ele queria prender minha moto e ir atrás de lá, uma cipoda amendada. Vira direito, vira direito. Aonde, babo? Tô te vendo aí. Vai lá, babo, que eu vou te seguindo. Nossa, rapazinha, mano. Rapaz, é muita polícia. É muita, rapaz. Toma. Nossa, como é que eu saio? Aqui, ó. Cê é louco, bobo. Uou, fala o seguinte, fala o seguinte. A gente vai ter que despistar essas polícias, mano. Derrubei um polícia aí, ué. Ai, sai da frente. Cadê você, Mark? Quem tá me deixando pra trás, é? Nossa, rapaziada. Esse cara meteu louco agora, hein, filho, mano. Vamos embora. Eu acho que eu consegui dar um fumo, hein. Deitei na moto e eu fui como um rato. Foi? Mas eu não consegui, não, bobo. Tem logo três aqui atrás dele. Vamos encostar na favela. Vamos encostar na favela, mano. Que é lá na favela as peças. Quando nós chegar lá, as polícias somam. Que não entra lá, não. Tá ligado, né? Aqui, ó. Nossa. Toma. Eita, meu parceiro. Que quenté é nóis, filho. Vai, vai. Segue o pai, segue o pai. Segue o pai, segue o pai. Por aqui, ó. Rapaziada, mano. Que bagaceira. Você tá arrastando a favela, louco. Mano, você tá arrastando a favela, louco. Olha o cabelo do bicho. Chega, caiu lá dentro da favela, rapaziada. Nossa, meu parceiro. Mano, você mete o louco, hein, Marquinhos. Vambora, vambora. Rapaziada, meu parceiro. Filho, mano. Nossa, Filho. Ai. Vamos encostar pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, ó. Pra cá, ó. Vem, 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 vem. Nossa, aqui não tem saída, né? Tem, tem. Tem aqui, ó. Vim pra cá pelos bequinhos aqui atrás da favela. Aê, ó. Eu falei pra você o quê? Que nós chegávamos na favela, as polícias sumiam. Não entra não, bobo. Sabe o que eu faço com essa moto agora? Não, não faz nada. Não! Não! Nossa, mano. Que cara louco, rapaziada. Cê tá doida, rapaz? Peguei aqui agora, louco. Nossa, meu parceiro. Mano, esse cara é louco. Ele ia arrastar eu, rapaziada. Aquela moto era do Tião. Ela era roubada, louco. E era? É, ele falou pra mim chegar na favela e jogar ela no Rio. Agora vambora. Vamos embora. Nossa, meu parceiro, mano. Cê é louco, pô. Será que os polícias tá lá de novo? Eu dou dúvida se cê chuta ele de novo, mano. Eu dou dúvida. Eu chuto, hein? Vai, vai. Então vai no toque. Cê sabe onde é que é? Não, monta na moto. Sabe onde é que é? Sei. Então vai, fio. Mete o louco. Mete o louco. Vai, vai, vai. Vamos embora. Rapaziada, nós vai tá indo para lá de novo. Eu quero ver se esses caras desenrolados mesmo, entendeu, meus parceiros? Então é marcha. Rapaziada, é o seguinte, mano. Tião ligou, rapaziada, pro Marquinhos. Falou que ele queria a moto dele de volta. Não é foi lá, tirou do rio, meu parceiro, mano. Eita bagaceira. Vai lá, Bobo. Toma cuidado com a minha moto, hein, rapaz. O banco tá sem praga. Eu vou chutar agora, hein. Cê vai, cê vai. Eu só quero avistar essa bagaceira que cê vai fazer, hein, meu parceiro. Ixi. Errou, errou, errou. Vai lá, Bobo, de novo que eu não vou voltar, não. Nossa, chutou. Corre, fio, corre, fio. Rapaziada, esse cara é louco. Ele mete o louco de verdade, rapaziada, mano. Marquinhos é louco, fio. Vamos tá encostando lá uma fissa no tião, rapaziada, pra gente tá deixando a moto lá, certo? Vou tá pegando minha moto. Demorou, rapaziada. É o seguinte, nós nem pegamos as peças, mano, tá ligado? Que essa bagaceira que aconteceu. Mas é o seguinte, depois nós vai tá voltando lá, vai tá pegando as peças, rapaziada. Vai tá trazendo para o tião montar nossa moto direito. Demorou, rapaziada. Então é isso. Eu vou tá ensaiando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa o like. Tamo junto. Passa no canal no Marquinhos, fortaleceu. Demorou, rapaziada. Então a próxima é nós. Tamo junto. Falou, valeu e fui!